GearBest, PC Gamer, Celulares, Acessório para Gamers e muito mais no link na descrição. Salve, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu, seu nosso canal. Venho trazendo para vocês mais um vídeo aqui, dessa vez envolvendo GTA 4, um game nostálgico aí, para quem já jogou, para quem quer relembrar, enfim, eu irei trazer para vocês umas coisinhas bem bacanas. Se você gosta do mundo do GTA Online, deixa o like aqui embaixo e simplesmente se inscreva no canal. O seu like é muito importante para a gente continuar a trazer vídeos aqui, o YouTube parar de bugar e mandar os vídeos para os inscritos. Isso aí funciona, sim, então deixa o like aqui se você quiser fortalecer e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Se você quiser saber de todas as informações do GTA Online, do mundo da Rockstar Games, enfim, eu vou trazer para vocês, eu garanto para vocês, vocês vão ficar sabendo de tudo. Então se inscrevam no canal, o Gameruídeo é de graça. Bom, vamos falar agora sobre GTA 4, cara. Eu estou aqui com o Nico Bellic no GTA 4 do PS3 e eu irei mostrar para vocês como é que está o servidor aqui na plataforma do PlayStation 3, obviamente. Isso aqui é uma base de todos os outros servidores, tá bom? Tem no Xbox 360 e tem também no nosso querido PC. Bom, vamos entrar aqui então no multijogador, lembrando que as partidas aqui são bem assim bagunçadas, o modo online desse game é bem bagunçado, mas temos aqui o modo livre que dá para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Os outros modos ali não acham ninguém praticamente, então já vou no modo livre praticamente direto para mostrar para vocês. Isso daqui também é um tapa na cara de quem fala que o servidor da antiga geração vai fechar, tem que fechar mesmo esses negócios. Não, pessoal, não vai fechar o do GTA 5, obviamente, até porque o GTA 4, o servidor do GTA 4 está ligado até hoje, cara. O servidor do GTA 4, que é um servidor que faz muito tempo aí, não tem a quantidade de players que tem o GTA 5, obviamente. E mesmo assim, cara, mesmo assim, achou uma partida aqui, vamos lá, né? Mesmo assim, continua ativo. Para quem está se perguntando, o meu game está em espanhol. Ele está em espanhol pelo seguinte fato de que ele está em espanhol, eu gosto dele em espanhol, eu zerei ele as outras vezes, a DLC tudo em espanhol, então eu deixei em espanhol também, tá bom? Quem me mandou esse game foi a foxgeeks.net, só dando aquele merchandising rapidão aqui para mostrar para vocês, enfim. Bom, estou aqui no GTA 4 do modo online, o modo online do GTA 4, e obviamente, daqui a pouco, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou tentar entrar em outra sessão também, vou fazer isso e aquilo, vai ter algum hacker, cara. Todas as sessões praticamente desse game tem um hacker, todas as sessões praticamente. Então, a personagem mulher aqui, lembrando que o personagem, na maioria das vezes, é random, né? Não é você que escolhe o personagem, não tem como customizar, e todos os personagens têm roupas, tirando esse daqui que está aqui do meu lado, roupas de frio, né? Então, esse aqui, o meu personagem está com roupa de frio, esse aqui não está, porque provavelmente ele deve estar com alguma traquinagem. Olha lá, ele está correndo, olha lá. Aí eu lhe pergunto, né, eu lhe pergunto, vocês acham que vocês no GTA 5 e no PS3 sofrem? É que vocês não viram quem está no GTA 4, né? No meu caso, eu estou aqui mostrando para vocês, mas deve ter gente que joga isso aqui com a vontade, enfim, né? Na sessão livre que temos no GTA 4, tem uma coisa que não se compara ao GTA 5, que é, obviamente, as coisas para fazer. Tem aqui o mapa inteiro para você jogar, só que você tem que fazer tudo limitado, por exemplo, pegar a arma, você tem que ir atrás da arma no mapa e vai indo fazendo as coisas. Deixa eu ver se Rodri, Rodri aqui, sei lá o quê, vamos ver se esse cara faz alguma ação diferenciada, que eu estou de olho em você, rapaz. Estou de olho em você. Olha lá, cara, o cara simplesmente se matou. O cara simplesmente se matou. Até onde eu sei, não tem a opção de se matar aqui nesse game. Não tem a opção de se matar nesse game. Ou tem, eu não sei. Aqui, ó. O servidor continua ativo, as coisas para fazer aqui são bem limitadas. Então, o cara sumiu, velho. O cara... É brincadeira, né? Bom, vamos pegar um veículo aqui, eu quero ir lá no aeroporto, porque o aeroporto desse game aqui é um tanto diferenciado, vocês vão entender. Só deixa eu pegar aqui um veículo. Vai ser meio difícil porque, além do game, tem uma mecânica bem diferente aqui, que faz bastante tempo que eu não jogo dos carros. Cara, para subir aqui, como é que eu faço para subir? Eu vou ter que ir lá na frente. Eu não lembro onde está o aeroporto também. Talvez eu consiga lá achar no mapa. Vamos ver aqui. Não tem um veículo na rua, tem um ali, ó. Tem um ali, então vamos pegar ele. Nesse game aqui é muito fácil você colocar mod menu, até porque a Rockstar Games está nem aí, cara. É um game antigaço, eles não vão banir você por usar mod menu aqui. Não, é a última coisa que eu acho que eles vão fazer. Minha música... A música está muito alta, cara. Pera aí. Vamos lá, então, no aeroporto. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Aeroporto é aqui, ó. Aeroporto é aqui. Eu gosto bastante do mapa do GTA 4, mesmo lembrando cinza e outras coisas do tipo. Esse cara não vai me matar, não, né? Ele está dando ré, cara. A mecânica do jogo é bem complicada. Olha esse cara dando ré aqui. Olha esse cara dando ré aqui. Esse cara vindo atrás de mim, velho. Olha esse cara vindo atrás de mim, velho. Sai daqui, rapaz. Pô, olha que filho da mãe. Ele está vindo atrás de mim. Eita, está tirando tudo, meu Deus. Meu Deus do céu. Olha para virar, é uma tristeza. Bom, lá no aeroporto, o que eu quero mostrar para vocês é que quando você tem uma pessoa na sessão, enfim, o aeroporto vira uma bagunça, cara. Quando tem hack, mod menu na sessão. Vocês vão entender. Vocês acham aí que o catavento que fica no GTA 5, no apartamento, é ruim? É que você não viu. Olha isso aqui. Nossa, olha isso aqui. Meu Deus. É que você não viu como que é aqui, cara. Aqui os caras colocam umas rampas bem aleatórias. Eu vou tentar mostrar para vocês, se estiver lá, obviamente. Senão, eu vou tentar outra sessão. Eles colocam umas rampas aleatórias lá e faz mó bagunça, cara. Buga tudo, enfim. Eu vou lá mostrar para vocês. Quando eu chegar lá, eu já volto. Olha, para vocês terem noção, está pegando... Eu estava aqui indo para o aeroporto, normalmente, como uma pessoa normal. Eu acho que vou dar respawn muito longe, cara. E começou a pegar fogo o meu carro do nada. Esse cara aqui, esse vagabundo, ele botou fogo aqui, velho. Simplesmente, obviamente, ele está com mod menu. Olha lá. Olha isso. Caramba, dropou um carro. Tem alguém invisível aqui na minha frente. Olha lá, o cara está pegando fogo, velho. O cara está pegando fogo. Eu estou pegando fogo. Caramba, ele está... Ah, mano, é sacanagem, né? Então, para vocês, é um... É aquele verdadeiro, cara. É aquele verdadeiro tapa na cara. Se vocês acham que está ruim para vocês no GTA V, é que vocês vão ver como está a situação aqui no PS4. É que, obviamente, são games com tempos diferentes. O cara não morre também, né? Não mira a coisa nele. Não morre. Você dá headshot, o cara não morre. Não adianta. Olha lá. Olha lá. Você acha mesmo que está ruim aí? É que você não viu no GTA IV. E uma coisa bem para a gente refletir é que... Olha aí, olha. Uma coisa boa para a gente refletir... Nossa, eu não morri. Eita, pega. Vai travar o console. Vai travar o console. Não, nunca... Que isso? Que isso, rapaz? Que socorro? Socorro, isso aqui é para thumbnail. Espera aí. Deixa eu... Deixa eu ver. Esse aqui é para thumbnail. Isso aqui é para thumbnail. Pronto. Thumbnail. Deixa eu até tirar um screenshot aqui no gato. Pronto. Olha isso aqui, cara. Olha isso. Olha, olha. Olha. Caramba. Eu estou com o negócio do... Tem um jogo aqui no GTA IV que é assim, né? Nos fliperamos aqui. Só que está spawnando um monte de carro aqui, mano. Está lagando tudo, velho. Os demais jogadores, eles expulsaram isso da partida. Caramba. E é isso. Eu lhe apresento o GTA IV. No modo online, atualmente. Cara, eu fico me perguntando. Será que algum dia o GTA V do PS3 e do Xbox 360... Obviamente, do PC, talvez não. Mas, enfim. Será que eles vão ficar dessa maneira? Será que eles já estão dessa maneira? Dessa maneira, eu acho que não estão, cara. Porque não é toda a sessão que você entra e acontece essas coisas. Mas, no GTA IV é demais, cara. Essa é a primeira sessão que eu entrei. E, obviamente, já tinha, gente, com mod menu, com hack. Se você for entrar no GTA IV, você vai ter que ter muita paciência com essas pessoas. Vai começar uma outra partida aqui. Eu vou entrar. Talvez seja a mesma partida, porque os servidores estão bem limitados, porque tem poucas pessoas. Ó. Não. É o outro. Nossa, os caras aqui estão brigando com paulada. É o Kevin. O Kevin está brigando na paulada aqui. Só tem eu, ele e esse cara aqui. Olha aqui, filha da mãe. Vamos lá. Vamos pegar ele na porrada. Então, eu fico me perguntando, cara. Será que algum dia o GTA V vai chegar nesse nível, cara? Tomara que não. Tomara mesmo que não. Porque é um game que eu amo tanto, cara. Que eu joguei tanto na minha vida e ver ele ficando desse jeito vai ser bem complicado mesmo. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o like aqui embaixo do vídeo. Obviamente, para mostrar para vocês como é que está a situação do GTA IV. Se vocês quiserem também uma série no GTA IV, cara. Se vocês quiserem uma coisa diferenciada que eu faço aqui. Coloquem nos comentários que todas as sugestões são bem-vindas nesses momentos. Porque, né? A comunidade que faz o canal. Então, simplesmente coloquem nos comentários. E se inscreva no canal. Se você não for inscrito, deixa seu like. E é nóis. Tamo junto, meu pessoal. Vocês que assistiram até agora o vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. E é nóis. Estou ficando por aqui.